E foi confirmada hoje a morte cerebral de um dos torcedores feridos no confronto entre palmeirenses e corintianos em São Paulo no domingo. A polícia foi hoje a sede das duas torcidas. Elas estão proibidas de frequentar os estádios enquanto durarem investigação sobre esse caso. A polícia cumpriu hoje de manhã mandados de busca e apreensão nas sedes da Mancha Verde e da Gaviões da Fiel. Foram apreendidos computadores e documentos. Tudo foi levado para a Delegacia de Crimes Raciais. Até que o caso seja esclarecido, as duas torcidas envolvidas no confronto deste fim de semana estão proibidas de frequentar os estádios. A decisão é da Federação Paulista de Futebol e Vale até que sejam identificados os culpados e esclarecidas as circunstâncias das mortes dos dois torcedores. Segundo a Federação, para evitar novos confrontos é preciso que haja uma punição de forma rápida e efetiva. O que nós estamos vendo é uma sensação de impunidade geral que gera nesse grupo, principalmente quando envolve menores, é muito grave e é o que alimenta a violência nos estádios. A Polícia Militar diz que vai trabalhar em conjunto com o Ministério Público para evitar a violência e aplicar o Estatuto do Torcedor, que prevê punições para as organizadas. O comando da PM prometeu ainda reforçar o policiamento nos caminhos que levam aos estádios. A polícia faz a proteção e lamentavelmente aconteceu daqui lá. Vamos nos antecipar mais ainda das próximas vezes. Para o Ministério Público, a violência aumentou do fim do ano para cá, porque o cadastro dos integrantes das torcidas organizadas parou de ser feito. Eu acredito que a não exigência a mais dessa carteirinha talvez tenha sido um elemento potencializador do retorno de algumas pessoas que haviam sido banidas do futebol e eram proibidas de entrar até o final do ano passado. Nesta semana o Ministério Público Estadual vai se reunir com a Federação, com a Polícia e as diretorias das torcidas para debater medidas de segurança. A Polícia realizou buscas também nas casas dos torcedores, inclusive na de Lucas Leso, vice-presidente da Mancha Alviverde e irmão de André Leso, que morreu no domingo depois de levar um tiro na cabeça durante o confronto.